Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Louço, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, hoje é terça-feira, dia de rotação dos itens aqui da lojinha do Mortal Kombat, e como nós sempre fazemos aí todas as semanas, bora conferir os itens que foram colocados desta vez por lá, e eu vou aproveitar o embalo pessoal, pra poder mostrar pra vocês aqui, como vocês devem fazer pra poder conseguir uma skin do Titã Maligno do Kenshi, que aparece lá no Moda História, do lado do Shenzung, então, sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, você já tá ligado no esquema né, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do Youtube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o meialua.net, e confiram aí os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, com um gameplay de 13 minutos de Assassin's Creed Shadows, e também um vídeo com muitos e muitos detalhes de Gears of War, e Day, novo jogo que vai chegar pro Xbox aí pra gente futuramente, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá, e dê essa vocinha pra gente aqui no canal, com esses vídeos diferentes, que nós estamos trazendo também, beleza pessoal? Então, vamos lá minha gente, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir inicialmente os itens da lojinha, e depois eu vou mostrar pra vocês qual que é essa skin do Kenshi que eu tô falando, e onde vocês conseguem ela também né? Vamos lá, itens premium galera, nós temos aqui ó, eles voltaram mais uma vez com o Sub-Zero Deadly Alliance, que a gente consegue apenas com os Dragon Crystals aqui, temos aqui também uma gear pro nosso querido Scorpion, item esse que não é necessário pegar com o Dragon Crystal, como eu sempre falo aqui, porque a gente consegue itens similares ali jogando invasões, concluindo desafios semanais e diários também do jogo, e por fim, eles mantiveram aqui a nossa querida Kitana do Plano Terreno, que é a skin que eles trouxeram na semana passada, e eles mantiveram mais uma vez na rotação dessa lojinha aí, pra galera poder adquirir caso queiram, ou caso consigam juntar mais Dragon Crystals ali, evoluindo os níveis de maestria dos personagens no roster base. E aí, na parte aqui do temporário pessoal, como a gente pode ver, eles mantiveram também, tanto a Milena do Plano Terreno, quanto o Reptile do Plano Terreno também, pra poder adquirir com os Dragon Crystals. Um outro item que retorna também, é a Milena Announcer, como a gente pode ver aqui, custando mil Dragon Crystals, novamente cara, não vale a pena pegar esse Announcer aqui por 50 contos, só se eles colocarem realmente como um desafio dentro do jogo, ou eles baixarem bastante o valor desse negócio aqui, pra poder valer a pena pegar. Porque, basicamente, né, quem não viu os nossos últimos vídeos aí, falando a respeito disso, é uma voz que a gente tem no jogo pra poder falar o fight, o nome dos personagens, fatality e tudo mais. Então, gastar 50 reais só pra poder ter uma voz diferenciada no jogo, pra mim, na minha humilde opinião, não vale a pena. Nós temos aqui mais algumas guias de personagens, fichas de fatality que eles sempre trazem, e também a Ashra Titan, aí ó, voltando mais uma vez, porque eu acho que eles já colocaram essa skin da personagem aqui em outra ocasião dentro dessa lojinha, e ela está aqui novamente, caso queiram adquirir, mas ela também é possível de conseguir por outros meios. Se eu não me engano, comentaram em um vídeo recente nosso aqui, que dá pra poder pegar, acho eu, no santuário. Depois vocês confirmam aqui embaixo nos comentários, tá? E por fim, nós temos aqui o retorno também da skin do UMK3 do nosso querido Reptile. Pra quem aí tava querendo essa skin de volta e tudo, juntou seu suado, o Dragon Crystal poder pegá-la, essa é a oportunidade, meus amigos. Então, basicamente, o que nós temos de atualização na lojinha nesta semana é isso, né, eles mantiveram os três trajes aqui do plano terreno, voltaram com o Deadly Alliance do Sub-Zero, e essa daqui do UMK3 também do Reptile, mais essa skin Titã da Ashra, beleza? Então, vamos lá agora falar sobre a skin do Titã Maligno do nosso querido Kenshi, que eu comentei no início do vídeo, que nós conseguimos sim, é uma skin do modo história e tudo, ó. E deixa eu mostrar pra vocês primeiramente qual é essa. Vamos aqui no nosso querido Kenshi, em aparências, e é essa daqui, meus amigos, ó. Essa aqui, ó, essa variação dela, a gente conseguiu naquela temporada, acho que foi a quarta temporada, né, que é da caçadora e tudo, que tiveram aquelas skins bizarras e zoadas. Então, a gente consegue essa variação dela aqui, no entanto, é exatamente essa que aparece no modo história lá do lado do Shinsung, chamada Ambição Cega, que é bem legal, digas de passagem, né? Eu, pelo menos, prefiro muito mais essa daqui do que essa variação que a gente conseguiu naquela temporada anterior. E pra gente poder pegar essa skin aqui, meus amigos, vocês têm que ir lá no Invasões. Deixa eu acessar lá pra poder mostrar pra vocês rapidamente. Esperar carregar aqui, às vezes demora fazer essa carga. Vamos aqui no Invasões. Ó, vocês precisam acessar a mesa Templo do Fogo. Deixa eu esperar acessar aqui pra gente ver. Beleza, estamos aqui no Templo do Fogo. E pra poder pegar essa skin, pessoal, vocês precisam resolver essa pista aqui, ó. Acho, acabou andando. Esse anagrama, onde, basicamente, vocês devem pegar o Cameo Jacks e efetuar aquele socão no chão dele, pelo menos cinco vezes, pra poder desbloquear essa passagem e ter acesso a esse baú aqui, onde vocês vão pegar esse traje Titã do Kenshi. Mas, ó, um detalhe. Essa fase aqui, cara, ela está na área bloqueada do Templo do Fogo. Então, se você ainda não terminou o modo Invasões, você precisa, primeiramente, vencer o Chef Reptile pra poder conseguir o Olho Reptiliano e ter acesso a essa área bloqueada pra poder resolver esse anagrama e depois pegar os itens desse baú. E aí, fazendo isso, vocês vão conseguir essa skin diferenciada aí do nosso querido Kenshi. E aproveitando o embalo, pessoal, sobre o vídeo de todas as pistas, tá? Ele já tá pronto e ele deve sair hoje mesmo, um pouquinho mais tarde aí pra vocês. Então, a galera que tá aguardando aí ansiosamente por esse vídeo pra poder resolver o restante das pistas aqui de todas as mesas do Invasões, fiquem tranquilos que ele já tá no esquema e ele deve sair um pouquinho mais tarde. Vou ver se eu coloco ele em modo de estreia, alguma coisa assim. Então, fiquem atentos aqui no canal que esse videozinho vai sair aí um pouquinho mais tarde pra vocês. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, mais esse conteúdo de Mortal Kombat 1. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam dessa atualização da lojinha, o que vocês acharam dessa skin Titan do Kenshi, né, que eles colocaram nessa temporada aqui, se vocês curtem ela e tudo mais. Eu vou dar meus comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, confiram aí os outros vídeos que publicamos, reforçando aqui mais uma vez, né, que estão embaixo no comentário fixado. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus